oi e aí beleza bom eu sou Emanuel e essa videoaula ela é para ser descontraída é uma videoaula ensinando a fazer videoaulas e esse sou eu Emanuel e eu vou dar o passo a passo de como foi que eu fiz uma das minhas videoaulas através do powerpoint primeiro antes de tudo você vai precisar de um microfone não precisa ser um microfone muito top pode ser um microfone normal mesmo R$ 28 você compra um ou pode ser esse daqui também e você vai precisar também se quiser uma webcam eu uso essa baratinha e também é claro o powerpoint que é a ferramenta principal que vai ser utilizada para fazer os slides e por fim gravar o vídeo através do powerpoint não sei se você sabe mas é possível fazer isso então vamos lá inicialmente o que é que eu faço eu crio um roteiro eu crio um roteiro do zero mas eu vou mostrar aqui um modelo de roteiro que eu tenho já feito que é da minha aula de DNA esse roteiro ele segue esse padrão precisa ter três colunas né na primeira vai ter a cena a segunda o som que é o que você vai dizer o conteúdo de fato que vai ser a sua videoaula e a terceira coluna é da imagem você vai colocar todas as imagens que vão estar relacionadas com o conteúdo e aí você vai precisar depois de fazer né esse roteiro criar o seu slide eu tô seguindo aqui um slide padrão eu coloco o título coloco meu nome abaixo do título a logo do conteúdo aliás a logo da minha instituição que é o IFB e aí no primeiro olha só como é que tá batendo aqui as informações no primeiro slide eu coloco o título sobre o meu conteúdo que é o DNA e aí eu explico nessa videoaula o tema vai ser explicado é como se eu reproduzisse tudo que eu escrevi aqui mas não lembre sim explicando com as minhas palavras digerindo né fazendo uma explicação mais palpável para que ela não fique tão redundante e também para que ela não fique tão chata não fique aquele marasso aí eu expliquei nesse primeiro slide então o que é o DNA e também coloquei as informações sobre quem eu sou porque que está sendo feito esse vídeo aula e imagens eu coloquei imagens associadas repara que nesse slide não tem praticamente nada escrito a não ser as imagens isso é uma imagem isso é uma imagem isso é uma imagem isso é uma imagem fora o título aqui com a numeração que também é sempre muito bom e muito importante colocar fora o título não tem mais nada escrito então eu vou me orientando lembrando do conteúdo através das imagens aí aqui eu tenho uma imagem do DNA que é a dupla hélice em formato de escada interligado aqui eu tenho os componentes químicos que formam aqui eu tenho as letrinhas que fazem parte da composição T, A, C, G aqui eu tenho uma piadinha para manter o foco do aluno né porque é como se fosse uma receita DNA e aqui eu tenho uma conclusão que eu vou fazendo indicações e vou lembrando ah então como uma coisa pequena pode fazer surgir algo tão grande como um mamífero, uma árvore ou algo tão pequeno como um vírus e um besouro aí passando para a segunda aqui e também fazendo essa comparação ah uma coisa também muito importante é você colocar mais ou menos o tempo que você vai demorar naquele slide para você ter uma base de quanto tempo vai ser a sua videoaula isso também é muito importante colocando o tempo aqui mais ou menos na parte do conteúdo aí para a segunda o segundo slide o DNA é uma molécula chamado de ácido desoxirribonucleico e aí aqui eu tenho mais imagens que vão me dar base que vão me fazer lembrar do que eu estudei para poder dar essa videoaula não vou repetir não é uma coisa que é que é mecânica não é algo que você vai falar tudo ao pé da letra você estuda para poder dar uma aula legal para não ficar aquela coisa que você vai gaguejar ou que você vai voltar naquele assunto que você acabou de falar não precisa ser assim então aqui eu dou a explicação são átomos grudados uns nos outros e isso formam os aminoácidos aí aqui eu já explico o que são os aminoácidos são as ligações químicas que formam as proteínas e vão formar as células que vão formar os tecidos que vão formar os órgãos e organizados vão formar os seres vivos e aí eu falo mais outras coisinhas que eu vou lembrando tá vendo que não segue de fato aquilo que está escrito é uma coisa bem na verdade assim espontânea claro que tem todo um roteiro mas também precisa ser espontâneo não precisa ser algo que você vai seguir a risca no terceiro slide aqui eu já tenho algumas escritas porque se colocar tantas imagens também acaba ficando cansativo é uma coisa que você precisa dosar precisa manter aquele equilíbrio nada muito escrito mas também nada muito cheio de cores nada muito cheio de imagens no terceiro slide aqui três pontos sem erros eu consigo me orientar através dessas palavras porque aqui pelo roteirinho eu consigo explicar para entender realmente esse assassino eu preciso ver os aminoácidos o que são os aminoácidos são aí eu faço as explicações aí o DNA faz várias coisas e muitas delas ainda não sabemos mas o que nós sabemos é que precisa ter aí eu vou lembrando um comando certo, um momento certo, um ponto certo uma imagenzinha ilustrativa e aí eu passo para o próximo slide RNA fabricação algumas imagens e observa só também que aqui eu coloquei essas setas elas fazem uma espécie de orientação para quem está enxergando perceber a a qual parte eu estou me referindo da mesma maneira eu também faço isso quando eu estou filmando tem um laser que o próprio PowerPoint disponibiliza eu faço os apontamentos mas é sempre interessante colocar as setas porque dá uma uma sensação maior de controle da sua videoaula você vai vai perceber isso quando estiver dando a videoaula aqui também o tempo as imagens imagens que representam a parte entre o DNA e o vegetarismo aí a fita de DNA é longa e com muitas letras a maioria das vezes e aí eu coloco as imagens referenciadas citoplasma RNA ribossomos desenhos e gifs esse daqui eu não quis colocar gif porque eu achei que ficaria esteticamente muito estranho só um gifzinho aqui no canto se mexendo eu não acho muito legal ou no meio se for imagem imagem se for gif gif e por fim eu faço uma conclusão e coloco aqui as duas especificações as duas na verdade as duas siglas do DNA que é DNA e ADN e faço uma breve conclusãozinha explicando por que DNA e por que ADN e por fim por último também com numeração eu coloco as referências que são os artigos que eu estudei e que eu consegui guardar para fazer essa videoaula aí então depois de todo esse processo depois da criação do roteirinho você fazer essa pequena pequeno esboço é uma planilha com essas três colunas cenas, som e imagem enumerando certinho para você não se perder colocando as imagens correspondentes ao conteúdo porque é sempre bom você ser coerente na verdade o ideal é que você seja coerente depois disso você vem aqui ó página inicial inserir, desenhar, design, transições, animações apresentação de slides clicou aí do começo no slide atual apresentação gravar apresentação de slides aí você vai aqui no cantinho clica no primeiro slide que você fez clicou aqui e vai em gravar apresentação de slides pode clicar diretamente nesse desenho aqui porque se você clica aqui aparece outras coisas é muito interessante porque se você já tiver gravado alguma coisa pode acabar limpando eu já limpei várias vezes sem querer aqui tive que gravar então você clica aqui do lado aí você clica diretamente no desenho aqui clicou ela vai vir para essa tela olha só como é que é interessante vou fazer de novo clicou veio para essa tela não se preocupa se a barra de tarefas ficar aqui embaixo para você a minha lateral porque eu prefiro assim mas geralmente comumente fica aqui embaixo se a barra lateral aparecer aqui embaixo não se preocupe não tem problema não vai aparecer na videoaula pode ter certeza e aí aqui é muito fácil aqui tem gravar clicou em gravar já vai iniciar é automático mas é sempre bom você dar uma pausa de pelo menos uns 2 a 3 segundos que clicou em gravar você espera fica paciente aí começa a falar essa videoaula é tarará tarará seguindo todo aquele roteiro não precisa de afobação você não precisa decorar você precisa estudar e passar aquilo que você estudou não é algo complicado se você quiser o apontamento como eu te falei está aqui embaixo a apontadora laser não é difícil encontrar encontrou pronto gravou clicou começa a falar bom essa é a videoaula sobre o que é o DNA eu me chamo Emmanuel Nathanael faço parte do IFB e vamos dar início aí próximo e o vídeo está rolando você não precisa clicar de novo clicou uma vez ele já vai estar rolando detalhe se você precisar cortar voltar não ficou legal a fala você clica em parar e aí vai aparecer aqui o simbolozinho eu vou fazer vai ficar melhor se eu fizer vou iniciar 3, 2, 1 3, 2, 1 olá eu sou o Emmanuel Nathanael essa videoaula é sobre o que é o DNA nós vamos aprender a sua função para a vida e vamos entender o que realmente é o DNA então vamos iniciando bom a começar explicando pela sua estrutura eu posso blá 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 opa engasguei putz não ficou legal o que que eu posso fazer? parar eu parei eu fecho a primeira ficou legal na verdade então o meu erro foi na segunda aí agora sim eu venho aqui ó é muito importante você tomar cuidado e não apagar a primeira porque você vai ter que fazer de novo tenho certeza que você está no slide correto que você quer regravar lá você vem limpar limpar narração do slide atual atual clicou pronto até desapareceu aqui ó ó aqui tem o o iconezinho de de áudio e aqui já não tem mais tinha mas não tem mais aí você pode pegar um atalho do teclado mesmo F5 vai pra frente e aí você opa é melhor você clicar aqui mesmo a partir daqui você clica no iconezinho é melhor fazer tudo da forma correta clicou no iconezinho pronto olha aqui ó não tem nada gravado então agora sim eu posso gravar pra não ficar confuso eu volto aqui e aí eu espero começar aqui ó porque aqui eu gravei eu clico em reproduzir eu escuto o que eu falei né pra não ter lembrado que é que eu tava trabalhando eu sou o Emanuel Nathanael Olá eu sou o Emanuel Ava essa videoaula é sobre o que vou pro próximo aí aqui no próximo eu paro aí agora eu posso iniciar de novo gravar bom a começar do que é o DNA e da sua estrutura física eu irei explicar o que quer dizer essa escadinha isso daqui são ligações tá vendo como é simples e fácil e é uma ferramenta do powerpoint que tá disponível pra todo mundo claro você precisa ter um computador mediano não precisa ser algo fora assim de linha última geração aqui a configuração é básica é 4gb e é bem simples depois de tudo feito pronto terminei ufa referências ok depois de tudo feito eu venho em arquivo salvar como eu vou escolher né onde eu quero salvar este pc aí eu geralmente salvo na área de trabalho porque é onde fica mais fácil de localizar eu escolho o título .pptx que é o formato do powerpoint pra abrir em powerpoint e aí eu procuro bem aqui ó como eu gravei os áudios vai estar disponível bem aqui ó vídeo mpeg .mp4 geralmente esse ou esse fica muito bom os dois são de vídeos avi também é vídeo deixa eu ver mp4 tem f fmv eu acho enfim tem esses dois mas é sempre ideal que você coloque mp4 porque parece que ele é mais mais rápido salvo mais rápido aí você vem aqui salvar vai salvar vai salvar na área de trabalho e você vai acompanhar o desenvolvimento né o salvamento disso através dessa barrinha aqui ó olha só como é que ele já começou a salvar ele é um pouquinho demorado se o seu vídeo tiver até 10 20 minutos vai demorar um pouquinho mas não se preocupa não não fica afobado não vai ter problema nenhum se você mexer em outras coisas por exemplo eu tô aqui e aí eu quero eu quero ver outro slide aí eu quero abrir outro slide eu quero abrir um slide que eu fiz pra ver se tá ok se tá tudo certo eu posso abrir o outro slide pronto tá aqui nesse daqui eu consegui gravar a minha carreira também com o powerpoint que é muito fácil você vem aqui o mesmo esquema só que antes de clicar em gravar você vem aqui ó microfone e câmera aí você seleciona a câmera aqui já era pra aparecer ah oi eu sou Emanuel e esse vídeo aula é sobre homo sapiens sapiens bom vamos dar início peraí vou pegar outro slide eu quero ver outro slide pronto o que é o EFB foi um slide que eu fiz pra recepção dos calor eu venho aqui apresentação de slides gravar e aí eu clico aqui seleciono o microfone eu tô usando o microfone e vou selecionar a câmera agora sim pronto olha lá eu oi oi tô gravando é isso não tem complicação não é algo que é um bicho de sete cabeças olha aqui ó e como eu abri outro PowerPoint ele ainda tá me dando a informação do vídeo sendo salvo aqui após o vídeo salvo como eu gravei como eu pedi pra salvar aqui na área de trabalho ele vai tá aqui na área de trabalho porque é o DNA aqui ó repara que o comecinho já tá sendo salvo porque ele já apareceu aqui bom é isso eu vou agora para a gravação valeu espero que tenha ficado claro e qualquer dúvida pode entrar em contato comigo ou deixar o e-mail na descrição do vídeo e até a próxima até a próxima tchau